Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Mês de junho, festa junina, e eu já estou animada para a nossa festa. Mas enquanto não chega o dia, vamos brincar um pouquinho? Hoje eu quero propor uma brincadeira típica de festa junina. É a boca do palhaço. Eu fiz aqui em casa e quero compartilhar com vocês. E aqui está a minha boca do palhaço. E eu vou contar, tintim por tintim, como eu fiz. Para fazer aquela cara do palhaço, eu utilizei uma caixa grande que eu ia jogar fora. Repararam que eu gosto de usar esse tipo de material? Caixas, embalagens, sucatas que a gente joga fora. É importante reaproveitá-las, porque assim a gente faz um bem danado para o meio ambiente. O próximo passo é fazer uma marcação no fundo da caixa, para depois cortá-la, para que se torne a boca do palhaço. Para isso, peçam ajuda a um adulto. E depois de cortar este espaço, que será a boca do palhaço, você pode aproveitar as outras partes da caixa para fazer o chapéu e o cabelo do palhaço. E depois que fizerem os recortes necessários na caixa, com a ajuda de um adulto, aí é só pintar a cara do palhaço. Eu sei que vocês vão arrasar. Aqui em casa, eu utilizei tinta guache. E não se esqueçam de fazer as bolinhas para poder acertar a boca do palhaço. Aqui em casa, eu fiz de papel e de meia. Depois de tudo pronto, vamos curtir essa brincadeira? Vem comigo, que eu vou te mostrar! Vem comigo, que eu vou te mostrar!